Bem-vindos ao evento mais cheio de adrenalina do século. Hoje, nós os levamos ao deserto escaldante para um confronto sem lei que desafia a morte. Antes de entrarmos no nosso carro de corrida, não se esqueça de apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificação para se juntar à nossa comunidade de outros tempos, outros mundos. E se você também é um entusiasta da ficção científica, aperte o botão de curtir para mostrar seu amor pelo gênero. Aperte o cinto enquanto testemunhamos a sobrevivência do mais astuto, onde destruir o carro do adversário não é apenas uma estratégia, mas uma necessidade para a vitória. Nesta arena implacável, não há regras e não há misericórdia. A corrida mortal nasceu de uma tradição lendária que remonta a séculos. O que começou como um desafio amigável entre os nômades do deserto, evoluiu para um espetáculo de tirar o fôlego, assistido por milhões em todo o mundo. A pista de corrida se estende por centenas de quilômetros, com terrenos traiçoeiros, obstáculos perigosos e surpresas à espreita a cada curva. Não se trata apenas de velocidade. Trata-se de estratégia, inteligência e superação de seus oponentes. Com apostas altas e sem regras, as tensões aumentam. As rivalidades nascem e as alianças desmoronam quando os pilotos lutam pela supremacia. É um confronto de titãs, onde as amizades se transformam em competições ferozes. Mas segurem seus assentos porque tudo pode acontecer. De tempestades de areia repentinas à entrada surpresa de convidados, a imprevisibilidade adiciona uma nova camada de emoção. É um confronto de titãs, onde as amizades se transformam em competições ferozes. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí está pessoal, a corrida mortal, um campo de batalha para os corajosos, um playground para os ousados e um espetáculo que nos deixa arrepiados. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e no botão de inscrição. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe seus pensamentos e teorias na sessão de comentários, adoramos ouvir de outros pilotos como você. Antes de seguirmos em nossa máquina de corrida, quero expressar minha gratidão a Robert Tom, Charles B. Griffith e Ibe Melchior, que criaram o roteiro do filme Corrida da Morte, Ano 2000, de 1975, que nos inspirou na criação e produção do vídeo de hoje. Até a próxima vez, fique destemido e fique atento. Tchau, tchau. Amém.